Certo e branco, o Santos venceu o Corinthians e pulou para o sexto lugar, um pontinho atrás do rival que continua em quarto. Um clássico é feito de histórias e nenhum encontro entre rivais em São Paulo tem mais capítulos escritos do que Santos e Corinthians. 95 anos em que cada jogo é especial. Betão parece não querer ver, se concentra. É a primeira vez que o Corinthians é adversário para o zagueiro. Perder é cair, no moral e na classificação. O tombo de Fábio Costa foi só um susto. Perdigão também. O problema é que a infelicidade do corintiano foi a felicidade santista. Linda jogada de Molina que achou o Sebastião Pinto, que em cinco jogos ainda não tinha marcado um gol sequer com a camisa do Santos. Essa era a visão do chileno. Essa foi a comemoração, 1 a 0. Em clássico, os olhares são feitos para intimidar. E o Corinthians também comemorou por poucos segundos. O gol foi de Fabinho, mas antes teve falta de Diogo Rincon e a jogada já tinha parado. Era a prova de que o caminho era pelo alto. Primeiro, o Carlão tentou de cabeça. Em mais um escanteio, o Carlão, ao invés de saltar, se jogou. Também de cabeça. Dessa vez deu certo. Em clássico, tem que ter polêmica. De novo, Molina deu passe. Kleber Pereira derrubou o Carlão. E como o Sálvio Espínola não marcou a falta, ele fez o gol da vitória. 2 a 1. Ele acabou me empurrando no lance do segundo gol. Pelé vibrou, mas concordou com o Carlão. Foi falta, disse o rei. Vencer em clássico é sempre sofrer. Sorte também é bom. A trave da vila, é claro, é santista. E Betão, até então impecável, não viu o jogo até o final. Ele virou apoio para Herreira se levantar após a dividida. Não gostou, reagiu e foi expulso. Mesmo sem Betão, o Santos garantiu a vitória. Para a alegria do rei, que sempre que vai à Vila Belmiro, vê o Santos vencer. E continua invicto aqui. Três anos vai chegar, continua invicto. O campeonato tem 20 clubes. O Santos chegou a ser o 18º. O Santos passou seis rodadas na zona do rebaixamento. Agora, o time de Emerson Leão chega à quinta vitória seguida. E continua sonhando com a vaga para a semifinal do Paulista. O Firo continua sendo a zebra. O Firo é aquele time que ainda está brigando para não cair. Aos pouquinhos a gente vai chegar onde a gente quer.